O temporal com fortes rajadas de vento que aconteceu na tarde desta terça-feira deixou muita gente assustada e muitos moradores e comerciantes no prejuízo na cidade de Alto Garças. Várias casas foram destilhadas e várias fachadas danificadas. Este banco, que recentemente teve a sua frente reformada, foi um dos alvos deste forte vendaval. Já este posto de combustível teve o seu forro arrancado pelo forte vento. Um dos prédios da Secretaria de Assistência Social viu o seu telhado sendo levado, causando prejuízo e inundação. O trabalho de recuperação começou logo em seguida. Felizmente, nenhuma pessoa ficou gravemente ferida durante esta forte chuva na cidade. Em situações como esta, a Defesa Civil recomenda que a população se proteja em local abrigado, longe de placas, árvores, postes de energia e objetos que podem ser arremessados.